Não é a melhor hora. Deixa comigo, dois segundos. Estamos perto, iniciado. Arnaud e Germain tiveram um tipo de confronto dentro dos meses seguintes. Mas não sabemos onde nem como isso terminou. Contamos com você pra descobrir. Pronto, o portal está aberto. Se tudo for bem, essa vai ser sua última migração forçada. Se não for bem, seu hipocampo vai entrar em choque e você vai fazer suas refeições direto na veia pelo resto da vida. Melhor não continuar nisso, pode ser? Não, não, não. Não, não, não. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti